É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Mossa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou Salve, salve, galto, tia, mano, salve, salve, lenda Mossa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há, o que é que a vida aprontou Peraí, maninho, peraí, maninho Já já libera a tela aí, tropas, peraí, gente Deixa eu só divulgar aqui rapidão Opa, já chegou deixando um like, hein, mano, valeu Salve, capitão, mano, vai jogar aqui, sério Mano, hoje eu acho que eu vou fazer RP no 2 e no 4, mano Salve, capitão, mano, suavizadas, lenda Dependendo de quando tiver RP no 2 Se tiver lenta, alguma coisinha simples E assim eu vou pro quarto fazer alguma coisa lá Pode crer Deixa eu lá cair, se não vai ter certeza, né, talvez Isso Trapa, não repara não que eu já tomei com a voz assim, coisada, mano, que Tô com a garganta ruim, mano Mas Vai dar bom Já movimentando o beat de tudo, tudo Deixa eu botar a meta aí, peraí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Noss Mano, Diego Roblox, nada, cê louco Volto já, tropinha, peraí, mano Deixa eu centrar logo aqui no jogo, mas volto já Não, é que eu faço um negócio aqui, peraí, eu volto já Deixa eu centrar logo aqui no jogo Peraí, tropa, eu volto já Peraí, peraí, já já falo com vocês, mano Vou fazer um negócio aqui já já, eu volto já Três minutos Da cidade alta, CJ de JP, GT It's like this, it's like that, it's like this, and now Isso é de estrutura, já é menor Essa mix, estilo Snoop Dogg Dogg CJ, veja o The Next Up Dogg Não corre, não vai ser pior Meu nome tá no outdoor Usando tragidade, ó É o mano porra fechado com os meus pedaços Eu tô fechado na polícia, o que posso fazer? Se meu nome tá no trend, na tela do seu TT O CJ já me ligou, dizendo, cadê você? Vai rolar uma baguncinha com as gata no meu apê Tenho cabelo roxo, tu sabe que vai taxar O Matuê fez esses dread com os pendeiros do meu saco Pode falar o que for, vou sempre tá sorrindo Porque quando eu tô na pista, geral tá me assistindo Vai, levanta a mão, vem com a gente Pode votar um 7-1, é o Bono, o presidente Desmanchei no teu carro, menor atura ou surta Depois eu dei a fuga, a bordo da vida fura Ela vem de rama, não eu vou sem dó Pega o tatia, torna tua bó Desde menor, sempre vibrando na pista Bregando igual popó Fica milionário, não vem babar meu ovo Então chamo da Atena, vai, corta pra 18 It's like this, like that, like this and now Isso é de estura que já é menor Essa mix, estilo Snoop Dogg Dogg CJ, veja o The Next Up Dogg Não corre, não vai ser pior Meu nome tá no outdoor Fusano, traje da Dior É o manucono fechado com Snoop Dogg Agora o CJ no Cidade Alta é o Marco Sem money, sem hype, sem carro, sem barco Polícia, maconheiro, santo, idiota, eu tenho alto Eu fui preso de novo, mas eu já tô acostumado Sequestrado, eu saí, sequestrado Eu entrei, sequestrado, sequestrado Tô vendendo a minha rosca, dei centavo É o papo, vou me olhar, era no seu carro, eu dei o rato Say make money, 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 make money, money Make money, money, make money, money Say make money, 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 make money, money Make money, 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 make money, money Fala DJ Dumble Seu cabelo é da hora Seu cabelo é da hora É a DJ Irna Vida A toa é suja, tá? E a brasilha morena Dá-me portas abertas Pra poder gente se amar Bela anjos e puxos Hoje você me é de chuva E na chave canção Não me sinto sozinho Você é de chuva Não me sinto sozinho Não me sinto sozinho Já não é seu cachorro Meu Deus mano Salve salve de casinha Salve capitão Salve salve Brasil glória Venha Zé RPG venha Salve tropa Já já tropa Eu volto aqui tropa Tô só organizando um negócio aqui Beleza? Aguarda Aguarda Tchau 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 Não mano, level 50 Level 50 Que reputação boa Que dinheiro mano Da vida real Se eu falei o que é de dinheiro Salve Bibi Tuts, tuts, tuts Tropa, já já eu converso com vocês mano É que eu tô fazendo aqui um negócio do meu sobrinho Aí já já Vou até ficar aqui pra não ser essa tarde Daqui uns 4 minutinhos mano 4 minutinhos eu começo a live mesmo Pera aí, pera aí Eu já tava aprendendo Você nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas forte de alguém te beijando Oh, 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 oh Eu sigo sofrendo e bebendo barra DJ, o Carpite Eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou, não tô vendo Ai, 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 alguém chegou mostrando Quantos são cenas fora e já ouvi te beijando Alô, bebe, toma a tradução aí Pra gente bebe, eu ando salta, ela mandou Jack Slap, Jack Slap, eu sigo sofrendo e bebendo barra Alô, bebe, toma a tradução aí Pra gente bebe, eu ando salta, ela mandou Jack Slap, Jack Slap, eu sigo sofrendo e bebendo barra Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu me remexo muito Eu me remexo muito, 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 eu me remex Eu me remexo muito, ele remexe muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo No escurinho 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 Eu tenho uma semana que eu tô lento de você Iê, 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 iê Vim de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero saudade Pararam tudo Esse é o Luan Gomes Ele é mesmo Esse moleque é... Roda E aí Suição Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto